Polícia em Ação E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação As ações da polícia em benefício da população Polícia em Ação E começamos o Polícia em Ação dessa semana falando da operação que aconteceu na Cracolândia em São Paulo Onde tivemos aí 18 pessoas presas Exatamente aqui no centro da capital de São Paulo Todas as pessoas que foram presas tinham passagens pela polícia As prisões são resultado de uma ação em parceria entre a Guarda Civil Metropolitana A Polícia Militar e a Polícia Civil Que foi responsável pelo trabalho investigativo Foram levantados 35 traficantes identificados na Cracolândia E neste último sábado, 18 deles foram presos Todos eles tinham passagem pela polícia Dois desses presos foram beneficiados pela saidinha e estavam foragidos da polícia Seis já passaram por audiência de custódia e foram liberados Os dados foram passados para a imprensa por representantes do governo estadual Numa coletiva de imprensa na Praça da República Uma região de alto índice de roubos E essa foi uma forma do governo estadual de demonstrar que a cidade está mais segura Porém, a sequência de operações que vêm sendo feitas na Cracolândia não mostram muito isso 1.400 criminosos foram presos 600 deles são traficantes de drogas E 100 toneladas de drogas foram apreendidas no total Desde o início do ano até junho E uma mudança da Cracolândia para o Bom Retiro Foi cogitada devido à oferta de equipamentos públicos no local De saúde no local Mas o governo estadual chegou a recuar dessa decisão Polícia em Ação E vamos ao segundo caso do Polícia em Ação Agora falando do governo Que anunciou medidas para reduzir a violência no país O pacote de segurança inclusive prevê Programa de controle responsável de armas de fogo E mudanças na legislação Para justamente endurecer o combate de crimes contra a democracia Mas vamos observar com mais detalhes O pacote anunciado pelo governo traz pelo menos cinco medidas para diminuir a violência no país Entre elas está o decreto que muda as regras e restringe o acesso a armas e munições As medidas valem para pessoas comuns e os chamados caques Caçadores, atiradores e colecionadores Para os civis, antes eram permitidas quatro armas e duzentas munições Sem exigência de comprovação Agora só será possível comprar duas armas de uso permitido para defesa pessoal E cinquenta munições por ano para cada uma delas Desde que seja comprovada a necessidade Para os caques, as regras são específicas para cada categoria No caso dos caçadores, a permissão anterior O atirador chegava a trinta armas Com o decreto, eles podem comprar até seis armas Quinhentas munições por ano para cada equipamento Além da exigência de autorização do Ibama Já os atiradores desportivos Que antes não tinham classificação Foram divididos em três níveis E o limite máximo para aquisição de armas Passou de até 60 para até 16 armas de fogo O decreto traz mudanças para quem transitar com armas de fogo pelo país E restringe o funcionamento dos clubes de tiro Além disso, a fiscalização dos caques Passa a ser feita pela Polícia Federal Em vez do Exército O programa de segurança inclui ainda três projetos de lei Que serão encaminhados aqui para o Congresso Dois deles fazem parte do chamado pacote da democracia Que endurece penas para quem, por exemplo Organizar ou liderar atos golpistas Como o do 8 de janeiro E o outro projeto, que tem a ver com segurança dos estudantes Classifica como crime hediondo os ataques às escolas A gente vai continuar lutando por um país desarmado Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira O que nós precisamos baixar é o preço dos livros É o preço de acesso às coisas culturais Que as nossas crianças não têm acesso Também foram liberados um bilhão de reais em recursos Do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal E mais 170 milhões de reais para o programa Escola Segura E o governo lançou um plano específico Que prevê o investimento de dois bilhões de reais Para combater a escalada de violência na Amazônia A Amazônia é um desafio nacional Organizações criminosas ocuparam o território lá Indicadores de violência cresceram na Amazônia E combater o narcogarimpo Combater o narcotráfico na Amazônia É proteger o Brasil É fazer com que o Brasil combata o desmatamento Polícia em Ação E vamos agora a última notícia do Polícia em Ação Adolescente é apreendido por violência sexual Por meio da internet Justamente um adolescente com idade de 13 anos Foi preso lá no Piauí Por justamente estar suspeito da prática de violência sexual A apreensão inclusive faz parte de uma operação conjunta Do Ministério da Justiça E também dos órgãos diferentes de outros estados Para combater esses crimes virtuais Que infelizmente está acontecendo no Brasil e em outros países Essa operação do Ministério da Justiça Visa combater diversos delitos praticados pela internet E teve apoio das polícias do Rio de Janeiro e do Mato Grosso A equipe de investigação do grupo de crimes cibernéticos Do Ministério Público de Santa Catarina Localizou a existência de perfis em redes sociais Que demonstravam a intenção de cometer atos graves de violência contra pessoas Incluindo estupros e mutilações Massacres em estabelecimentos de ensino E culto e enaltecimento a símbolos ligados ao nazismo Um adolescente foi apreendido no Piauí Ele tinha perfis de culto a símbolos nazistas Além de propagar imagens de assassinos e massacres escolares O jovem também fazia apologia e incitava crimes contra a vida E divulgava um grupo em que eram compartilhados conteúdos proibidos De tortura, pedofilia e crueldade contra animais e pessoas Vamos acompanhar o que falou o delegado Anchieta Neri Esse adolescente e outros dos investigados Eles abordavam meninas em grupos de bate-papo De aplicativos como o Discord Engajavam ali um relacionamento E após isso faziam solicitações indevidas, criminosas Ameaçavam essas vítimas Por isso é muito importante o acompanhamento dos pais Do que os seus filhos fazem online O adolescente foi apreendido hoje no Piauí Ele tem apenas 13 anos de idade Ao todo foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão E 2 mandados de internação provisória No Piauí, em Santa Catarina, Mato Grosso e aqui no Rio de Janeiro Polícia em Ação E com esta última informação O Polícia em Ação desta semana Vai ficando por aqui E agradece a sua audiência Até lá Polícia em Ação E agradece a sua audiência